Fala meu povo galerístico, olha só, mês de aniversário, eu faço aniversário esse mês, então eu vou fazer assim, essa semana, eu vou trazer três dicas de três joguinhos que eu já joguei, que eu já instalei no meu celular e eu tirei, eu tirei porque a gente joga, mas chega uma hora que aí depois se não tem espaço, alguma coisa, eu tiro porque depois eu quero baixar outra coisa e não fico com o jogo se eu não for jogar ele, esse chama Can Knock Down 3, esse jogo é muito legal porque ele é muito desafiador, eu gosto de joguinho de desafio, vamos ver se vai rodar aqui, que ele já está meio querendo travar porque eu estou gravando a tela do meu celular, mas enfim, colete todas as estrelas neste local para desbloquear um novo modo de jogo, então vamos ver aqui, ó, usina, pontuação zero, o máximo que eu posso chegar é 60, e esse jogo aqui é o seguinte, ó, é, meu celular está tremendo, não sei se vai aparecer mensagem aqui na tela de, de WhatsApp, essas coisas, para você evoluir, tem umas horas que ele vai te mostrar, se assistir o vídeo, o vídeo de 30 segundos em média é de 15 de 30 segundos, aí você vê o vídeo e depois fica, é, como é que fala? Aí fica liberado, você continua seguindo o jogo, mas o jogo consiste em que? Você tem que derrubar as latas com o menor número de bolas possível, tá? O máximo que você pode ganhar é 3 estrelas, aí você ganha uma, você ganha duas, aí você quiser voltar e fazer de novo até ganhar 3, beleza, mas vamos lá então. Vamos pelo menos ir até o momento em que aparecer alguma propaganda, dizem que se jogar desconectado não aparece, mas esse daqui eu não tentei, como eu quero mostrar para vocês como é que funciona, eu vou fazer sem, é, com a internet ligada, ele está mostrando, você, segura, você põe o dedo na bolinha e arrasta para o meio da tela mais ou menos mirando onde você quer, está vendo? Eu derrubei as 3, então, eu vou, acho que eu vou conseguir 3 estrelas, porque eu derrubei as 3 com uma única jogada, aí aqui, ó, você sai do jogo com esse ominho, no meio, você volta a jogada, vamos supor que eu tinha errado e fui as 3 bolinhas e fiz uma pontuação baixa, você clica nesse círculo aí, ele joga de novo, e aqui na seta você vai adiante, está vendo? Fica meio coisado, mas você tem 3 bolinhas e, vamos ver, se eu vou conseguir, você tem que, ai, ficou uma, eu vou ter que usar outra bolinha, então, quer dizer, ou eu vou ganhar duas, já ganhei duas, mas aí eu clico no meio aqui e volta a jogada, entendeu? Então, o que que acontece? Eu acho que aqui não tem tempo, então, você tem que analisar mais ou menos onde você vai jogar a bolinha para você derrubar as 3 com uma única cacetada, tem hora que ela rola e fica em cima ainda da base, você viu? Agora eu consegui 3 estrelinhas, vamos ver se eu vou chegar em alguma propaganda, eu vou só até a propaganda para ver, então, o que que você faz? Você analisa onde você vai jogar a bolinha para você derrubar e esse joguinho é gostoso porque ele passa o tempo, ah lá, vai ficar, não, não ficou ninguém, tem hora que ela cai lá de cima e fica em cima, tá vendo? Consegui ainda manter duas bolinhas, vou ganhar 3 estrelas, beleza? Setinha para seguir o jogo e, obrigado, aí, deixa o like, ai, tá vendo? Essas daqui é mais ruim, ó, o certo, vai mostrar a minha bolinha, tá vendo? Você tem que acertar mais ou menos aqui, ó, se eu conseguir acertar aqui, talvez eu derrube, ó, ai, que bexiga, se fosse para passar ali, não passava, ah lá, consegui derrubar todas, mas na segunda bolinha, eu não vou voltar não, porque senão o vídeo depois vai ficar grande, isso daqui é só uma de, ah, duas, tá bom, vai, vamos seguir aqui até chegar na propaganda e a gente fecha, é, se você não, essa daqui é uma bolinha que se você acertar nela, ela explode e regaça tudo, entendeu? Então, se eu conseguir acertar ela, ela vai explodir, eu não sei porque que essas bolinhas vai lá para o cantão, fica aqui no meio assim, enfim, eu quero usar o 6 aqui, ó, fica o C que eu quero usar o C do meio, vamos ver se eu vou acertar, ah lá, ela explodiu, aí não ficou não, tem hora que ela rola e ainda fica ali, ó, chama Ken Knockdown 3, tá? Se você quiser baixar esse jogo, pôr no seu celular para você brincar e saber como é que funciona, eu vou deixar um link aí embaixo aí, você clica no link, ou não, então você digita aí o nome que aparece aí do jogo, mas se você quiser clicar no link, é bom que você vai lá no canal do Gore, no blog do Gore e dá uma visita para mim, ok, 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 vamos lá, vamos tentar acertar, olha, vai, filha, nossa, que carniça, olha, o que que a bolinha fez? Não, não vai valer isso daqui, olha lá, explodiu, vamos ver se vai derrubar tudo, derrubou tudo, mas roubou, hein, porque travou aqui, eu mandei o negócio e ele não quis coisar, olha lá, tá vendo, tá travando, sabe por que que o meu celular tá travando? Duas bolinhas, vamos ver, vai, até chegar na propaganda vai falar, ah, você não tem mais jogada, não sei o que, ih, o que que é esse negócio? Ah, vai passar, a bolinha que explode, aí você tem que tentar acertar nela, se acertou, vai ficando mais difícil, você viu, vem descendo uma latinha, aí você tem, e tem umas que é muito mais difícil ainda, fica passando pra lá e pra cá e você tem o momento certo de você atirar, a hora que as bolinhas vêm rolando, se você pôr o dedo na bolinha, ela para, tá? Nossa, mas põe a que explode lá em cima, vamos ver se eu vou conseguir, não, e vai ficar, olha, que meleca, ficou duas ainda, vamos ver se eu consegui roubar as duas numa paulada só, não deu, olha que roubo, gente, precisei das três bolinhas, tudo bem, vai, é só demonstração mesmo, tá valendo nada, se tivesse valendo eu ia voltar, aí dá pra você voltar e sempre passar todos com três estrelas, tá vendo, que cocô, agora eu não sei, eu já joguei esse jogo, deixa eu ver se eu derrubar esse pauzinho aqui se dá certo, vai fi, olha que ladrão do caramba, vai, cai todo mundo embora, aí o pauzinho tem que cair também, se fosse pra ficar, não ficava, você ia acertar e derrubava tudo, vai, clica aí, vamos ver esse daqui, o que vai acontecer, não, não vai passar nada, você tem que acertar ali, olha, não, não é ali não, olha, ela tá pendurada no quê? Nossa, que bexiga, ah tá, o negócio é firme, eu não vou voltar, tá, mas eu poderia voltar porque eu não tava, vai ter um momento que você não vai entender o que tem que fazer, depois da primeira jogada que você vai entender, olha lá, sem créditos, assista a um anúncio ou compre créditos ilimitados, aí você vai gastar aqui, mas enfim, aí no hominho você sai, você clica na televisãozinha, você vê um anúncio de 30 segundos, aí você ganha os créditos e pode continuar vendo o jogo, e aqui no carrinho você vai e compra os créditos lá, eu não sei como é que funciona, porque eu nunca comprei, dizem que se desabilitar a internet joga sem, mas se você já conhece o jogo, deixa o seu comentário aí embaixo, você não conhece? Clica no link que eu vou deixar aí, vai lá no blog do Gora e tem o link lá pra você poder baixar, ok, 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 esse vídeo, esse vídeo de indicação de jogo vai ter três vídeos, esse é o primeiro, eu vou fazer mais dois, eu tô escolhendo dois jogos pra mostrar, não vou mostrar o Need for Speed, porque todo mundo já conhece, tá careca de saber, eu vou ver quais os dois jogos que eu vou mostrar na outra semana e na outra semana, ok, 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 fui! Tchau, tchau!